A história da nossa colaboração começa no ano de 2000, éramos ainda estudantes e começamos logo com cursos para estudantes. Ele estava a estudar em Itália e depois eu vim para Portugal. Cada um de nós acabou o seu curso e começámos cada um a trabalhar em outros gabinetes. Eu fiz, à volta de três anos, com arquitetos ao Luís Carrilho da Graça, que era... Quatro, no ateliê do João de Maria de Trindade e depois decidimos abrir o nosso ateliê e a nossa aventura começou em 2006, 2007. Desde que o ateliê não sou a sua atividade, continuámos a fazer concursos, que é sempre que gostarmos muito de fazer, e a fazer pequeninas remodelações, comércio, etc. Não há um fio condutor, uma coisa que nós estamos há dez anos incessantemente a tentar encontrar. Cada projeto obriga, obriga-nos a nós, um grande esforço de investigação. Por exemplo, numa casa privada é entender o cliente, entender a vida que faz o cliente, entender o que é que eles estão à espera para esta casa, como querem viver esta casa. Num concurso que não conhecemos a área, então temos que conhecer tudo, desde o local, as tradições, a história, o território, qualquer declinação do seu significado. Nós somos um ateliê especial. Eu sou português, que era italiana. Eu responderia 100% que nós somos o ateliê da arquitetura português. No modo como trabalhamos, a maneira como encaramos os projetos, eu acho que é muito típico da arquitetura portuguesa. Provavelmente a Chiara achará que a sua formação também está presente culturalmente, também não são dois universos assim tão distantes. Tão distantes. A arquitetura portuguesa neste momento vive o melhor momento que alguma vez teve. Lá fora provavelmente serão conhecidas algumas figuras mais do que outras, o Cisa, o Carilha Graça, o Eduardo Souto de Moura, o Manoel Mateus. Mas na realidade, para quem está cá dentro, a percepção não é de que existem esses quatro, ou cinco, ou seis nomes, é de que existe uma quantidade incrível de bons arquitetos, de todas as gerações com ideias completamente diferentes a produzir, trabalho interessante e investigação interessante. Provavelmente em escalas muito pequeninas e com poucos recursos, porque o mercado também é esse. Nós começámos a nossa universidade ainda a desenhar à mão, portanto fazíamos parte ainda de uma geração que começou a trabalhar à mão, mas depois acabou a faculdade já de desenhar em CAD. Hoje em dia, obviamente, utilizámos o computador para tudo, mas não abdicámos das outras ferramentas, são as maquetes, são os quiços, mas não fazemos questão que todos os desenhos sejam feitos à mão e pensados à mão. CAD era um desenho, só que em vez de ser um estirador era no computador, mas é sempre em 2D, e agora estamos habituados a ter a frente de uma maquete, só que é uma maquete virtual. O processo criativo inicial não é aquele, é mais uma ferramenta de projeto, não invalida o esquizo, não invalida a maquete, é só mais uma ferramenta que nós temos, que nos permite ver coisas e antecipar coisas que as outras não permitem. Fizemos um concurso em Itália para as áreas de serviço da Expo 2015. Todos os restaurantes, todos os bares, tudo o que é necessário para dar suporte a uma Expo, era uma quantidade incrível de pavilhões e que o tema é que tinham que ser sustentáveis. A escolha óbvia para toda a gente seria que aquilo tinha que ser uma estrutura em madeira e que era isso que o programa pedia. Investigámos um bocadinho mais sobre o significado mesmo da sustentabilidade, quanto é que seria preciso de madeira para fazer aquilo tudo e de onde é que ela poderia vir cumprindo todos estes requisitos, estar a menos de 150 km de Milão e chegámos à conclusão que a melhor maneira de fazer era em plástico. Em Itália entra uma bola deste tamanho que faz 10 m² ou mais de painel. Um saco fazia-nos um edifício inteiro e a fábrica era... Dentro do barco de 150 km? Era a menos, era a 20 km do Sítio 10. Isto acabou por nos permitir executar a ideia que nós queríamos. A ideia era fazer umas estufas que tinham um comportamento térmico exemplar. Do ponto de vista da imagem, estávamos muito satisfeitos, mas no fim acabámos por ficar em terceiro lugar, tendo passado em primeiro em todos os critérios de sustentabilidade. É uma casa de férias, em Itália. Do ponto de vista afetivo, toda a família estava muito ligada a esta casa, porque foi construída pela avó e teve que ser dividida entre duas irmãs. Funcionalmente, já não fazia sentido nada, de um lado nem do outro. E, portanto, foi bastante desafiante. Desafiante do ponto de vista psicológico, pela família, porque tínhamos que demolir e fazer operações violentas. E difícil também do ponto de vista, digamos, arquitetónico. O lado que foi recuperado tinha ficado só com uma zona de dia e a parte de baixo, que eram só uns pilotis, foi reconstruída como uma zona de noite. Conseguimos esta ligação entre os dois pisos. Foi pelo exterior com um pátio, onde as duas zonas se ligam, porque é um relevado de 100 metros quadrados, onde os miúdos brincam, onde se pode passar, digamos, a manhã ou a tarde. Tentamos fazer muito com pouco, focarmos no que é que é fundamental, tentar controlar todos os aspectos da construção e do projeto. O local é o mais importante, nós estamos a construir um sítio, tentar valorizar um sítio. Eu não estou a tentar valorizar o meu ego ou demonstrar a minha habilidade em fazer qualquer coisa que mais ninguém sabe. Estou unicamente preocupado em que fazer o melhor projeto para aquele sítio, para aquele cliente, com aquele orçamento, no fim, provavelmente terá um bom projeto de arquitetura.